Um lugar, um povo, um caminho, o encantamento, a magia, a dança, a música, a honra, as dificuldades, o preconceito, os milagres, os segredos, a fé, o amor, o respeito e a verdade. Por um momento, em algum tempo, sua vida mudou e sua história será contada por eles. A família Valenzuela tem a honra de eternizar sua história. Venha ouvir os mais emocionantes relatos ciganos ao vivo no canal do YouTube. Ciganos, família Valenzuela, sejam bem-vindos ao Resgate, todos os domingos, às 22 horas, com Jovanca Valenzuela. Gratidão. Legenda por Sônia Ruberti